Música Ok, Ana, vou apresentar vocês de novo, minha irmã que está compartilhando as receitas que ela faz sempre para a família dela Para a família, que está todo mundo pedindo, né? Então, hoje você vai apresentar uma torta de banana Uma torta de banana O que vai nessa torta de banana? Vai banana Nanica, né? Banana nanica, bem madura Bem madura Quanto mais madura, quanto mais pintadinha, melhor Porque ela é mais docinha e fica mais gostoso Certo Açúcar, farinha, manteiga, canela, fermento e ovo E ovo Beleza Bom, então eu vou acompanhar você Primeira coisa que você vai fazer é? Eu vou... Primeiro eu vou passar um pouquinho de manteiga Ah, tem que untar É, passar um pouquinho aqui É bem de preguiçoso mesmo, né? É, eu diria que é... Estava sobrando banana E tinha que fazer alguma coisa Tinha muita banana E eu fui meio que inventando a história E aí fui adaptando, fui adaptando e saiu essa torta Eu falei que ela não fica com uma cara bonita Mas é muito saborosa Mas é gostosa, né? Que homem Não, ela tava de pezinha pedindo Banana Ela já tá querendo banana É banana que eu ainda não vou dar Então Ok, agora você corta a banana Eu corto a banana De comprimento, certo? Não, rodelinha Ah, você corta de rodelinha? Rodelinha Você unta o pirex E corta as rodelinhas Você vai fazer camadas? Não Ela é só a banana embaixo Depois a farinha com açúcar E por cima o ovo Depois o ovo com a manteiga E depois o açúcar com a canela Aí a manteiga que você vai botar por cima Você bota com umas colheradas, é isso? Eu ponho ela derretida Ah, você derrete? É Eu faço um creme com ela e com o ovo Ah, você faz o creme dela misturada? É Já é diferente do jeito que eu faço Não é assim Porque o meu botava uns pedaços de manteiga E batia o ovo e espalhava o ovo em cima Tem gente que adora banana mesmo ali embaixo É pra ficar com gosto de banana, né? Não é com... Não, não, não Aqui, ó Ah, tem turma que gosta Essa aqui que gosta de banana, né? Elas gostam Gostam de banana, maçã Mamãe Alface Alface Elas gostam Tá vendo, ó Ficou todo forradinho É Tá bem coberto Então agora São 100 gramas de manteiga Que eu vou derreter no micro-ondas Tá, mas se você derreter 200 também acho que dá certo É, mas é muito, né? Vai ficar gordo Acho que é muito gordo, né? Então mais ou menos metade, porque esse aqui tem... 200 Tem 200 E aí eu vou derreter 100 gramas Tá? Então põe uns... Um minutinho Um minuto dá, né? É, põe um minuto E aí depois você bota o ovo aí em cima É, vou bater o ovo Só que a manteiga não pode estar muito quente Se não começa a cozinhar Então agora E é isso que eu vou fazer primeiro O que eu vou fazer? Eu vou pegar a farinha de trigo E o açúcar É uma xícara de açúcar Então é uma xícara Ó, uma xícara cheia De açúcar De açúcar, tá? Aí O fermento Não, a farinha O fermento não, a farinha Também é uma xícara E é aquele... A farinha sem fermento, tá? Sim É, porque senão você nem precisaria botar a farinha Ah, eu não gosto muito daquela farinha com fermento, não Por quê? Não sei Eu já fiz umas vezes e não gostei E aqui uma colher de... Sopa De sopa cheia de fermento Tá? Beleza Pode até pôr um pouquinho mais Aí mistura bem E você vai espalhar aí por cima agora? Aí vou espalhar por cima Aí eu vou jogando assim Pra ela ir entrando Ah, por isso que tem que ser aí modelinha, né? Porque aí tem espaço, né? Ela penetra É, e depois ele vai... A banana vai derreter, né? Na hora que estiver no forno Aham Aí tu vai dar um... É Ela fica a banana no meio da farinha Legal Dá uma estrutura pra ela Então, você falou que de vez em quando você faz com açúcar Com farinha integral Eu também já fiz com farinha integral Pode fazer Ou com... Tem vezes que só tem a farinha integral Eu faço com a integral Fica só diferente Fica um pouquinho mais pesadinha, não fica? Fica um pouco mais pesada E o açúcar mascavo também Se não tem esse, eu faço com o que em casa Só tem esse e o mascavo Aham Então, se não tem um... O que eu não fiz ainda era com açúcar de coco Açúcar de coco é bem diferente, né? Bem diferente, mas também dá pra fazer Bom, agora... Bater os ovos Vou bater os ovos... Você bate na mão mesmo? Na mão, é Na mão, é Esse aqui já tá... Você bate aí dentro ou não, né? Não, eu bato num outro e depois eu misturo Mistura É legal falar com as pessoas também que a manteiga você não pode colocar o ovo na manteiga se ela estiver muito quente É por isso que eu faço mais ou menos nessa sequência porque ele tá lá esfriando, né? É, porque aí já tá mais frio, né? Deixa eu pegar uma outra tigela porque vai que o ovo tá podre Ah, é melhor quebrar um por um sempre, né? E se não... e lavar, né? Você lava os ovos? O Rogério fala que tem que lavar antes de usar Essa história também de lavar o ovo e colocar na geladeira lavada ele falou que não pode Gente, mas essa clara do sul é muito branca, né? É, não estamos em São Paulo São Paulo a gente tem lá na roça, é diferente a cor do ovo É, aqui a galinha... Aqui a galinha... A gente caiu um pedacinho do... Da casca A galinha é assim, é um pintinho, uma semana depois é galinha E três minutos depois tá na sua barriga É, pois é Mas tem umas marcas, não tem? Ah, tem Pelo menos elas são mais coloridas, né? Dá pra gente pensar que elas são melhores, né? É, dá pra gente pensar, é bem o que você falou, né? Se é verdade... Se é verdade... Quantos ovos? Cinco Cinco ovos Também se ele estiver pequeno, quiser pôr um seis, né? Também dá, né? Também dá, independe Se você tiver muito ovo em casa e tal, pode botar um sete também É, pode... Aí eu dou uma batida, nem nada de... E aí mistura a manteiga, tá? A manteiga E não cobre tudo, né? É, ela cobre mais ou menos, ela fica uns pedaços Depois quando vai jogar açúcar por cima também É, assim mesmo que é o que eu fazia É? Aí o que que a gente faz? Eu põe uma meia xícara de açúcar E uma colher de sopa de canela? É Mais ou menos uma colher de sopa E aí você já liga o forno antes? Você faz pré-aquecido? Não, não... Eu não gosto disso, sabe por quê? Não carece? Eu acho que ela tem que ir curtindo, né? Tem que ir devagar, né? Ah, certo Não tem que acelerar nada, né? Não vai devagar, tá Eu acho que ele vai... Esquentando, derretendo Também é meia hora, vinte minutos, meia hora Já tá bom Já tá bom Olha, um tanto assim Nossa, um tantão de canela É Porque isso aí dá um sabor bem legal, né? Essa receita aí da sua cabeça? Mas você viu alguém fazendo? Chico, não Eu tinha umas receitas de banana com queijo, com isso, com aquilo E... Mas virou isso aí? Tinha vezes que... Aqui em casa é engraçado Porque tem vezes que quando você vê, todo mundo comeu e não sobrou Tem vezes que sobrou pra caramba Ah, então você já sabe E aí, então Eu começava a sobrar e eu ou fazia no fogo, ou fazia isso ou aquilo E essa aqui é a que eles mais gostavam Aham E aí eu fui fazendo Falei, a torta é assim? Mas, ai não, vai com aquela coisa maçuda Não fica, né? Não, essa não fica Eu não gostava daquela coisa maçuda de torta Com muita farinha É, muita farinha Eu queria mais a fruta E... O ovo é legal, que alimento Porque é fácil de fazer, né? É fácil, é Não vai bater dedo, não vai liquidificador Não, não vai nada Fornou Agora o forno Eu ponho no 180, 200 Tá E aí, não cobre nada, não faz nada Deixa eu dar uma filmadinha lá Você acendeu a luz? Acendi 20 minutinhos Eu dou uma olhada Dá uma olhada Assim Ana, então chegou a hora de experimentar a torta de banana Eu vou aceitar a sua sugestão de comer com sorvete E olha, ela está com uma cara maravilhosa, viu? Ela fica meio molinha quando ela está quente Depois que ela... Dá uma endurecida Ela dá uma endurecida depois, tá? Ela fica consistente mesmo, né? É Ela fica, ó A banana, tá vendo? Isso é só banana Tão servido, gente? Tá saindo uma fumacinha que eu não sei se... É Não gosto nada Eu gosto de comer de colher, né? Não, vamos comer primeiro a torta, né? Ela fica esse crocantinho em cima Do açúcar com a canela Maravilhosa, viu? Você vai comer sem sorvete Não, primeiro eu preciso saber o gosto que ela tem, né? É Muito boa Só que eu vou falar uma coisa Hoje em dia eu, né? Tô comendo bem menos açúcar Eu botaria menos açúcar Menos açúcar em cima, é Gente, faça na sua casa, toma delícia Vocês vão dourar, é fácil, né? Quando a banana estiver perdendo, ó Dá pra fazer com banana prata também Eu já fiz banana prata Então, eu já fiz também Mas sabe o que acontece? Não ficou tão saborosa É Mas a banana prata Vocês tem que tomar cuidado Porque vocês tem que experimentar ela antes Porque se ela estiver meio seca E sem gosto Sem doce Não vai ficar legal Ela tem que estar saborosa Macia E doce E a nanica sempre fica assim, né? A nanica sempre é doce É mais doce A nanica fica gostosa Isso mesmo Tchau 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 Tchau